Música E olha nós aqui, mais um Rieti aí Rieti é do Lucas Studio Tá reagindo, é o time do Naruto Reagindo ao rap do Aloni Galerinha, eu não conheço esse anime Você conhece Coloca aqui nos comentários Quem é esse Aloni E deixar o like E se inscrever no canal, beleza? Quem não conhece o canal do Lucas Studio Vai tá na descrição Todos os links Sem enrolação Bora pro Rieti E хотяvez Ok followers Também Cadê Tchau E aí Aloni É dito de era em era que o imperador da morte sempre irá renascer E que a terra será destruída por conta do seu gigantesco poder Tinha você comigo, então eu nunca me importei Mas arrancaram isso, tentei mas não suportei Eu sou uma voz, me chamar, me mudar Meu frágil eu morreu, agora eu rei dos mortos certo Me pergunto se vai se assustar, quando um dia me rever Tenho muitas coisas pra pintar, seu retrato vou fazer Muita tinta vou usar, sinto o sangue derramar Você não pode parar, o imperador que nasceu para te matar Tenho muitas das ideias pra poder fazer Várias almas que eu tô pretendendo salvar Vai demorar só um pouco para acontecer E pra o reino dos mortos vou te convidar Você tem medo do escuro, mas não tem da morte Onde tem escuridão sempre haverá a luz Você é um santo, mas acabou sua sorte Sua luz é fraca que o meu próximo luz Você não pode parar, quem nasceu pra comandar E as suas vidas vão tirar E uma guerra começar Quem é você para me dizer Que eu tenho de cessar Cavaleiros tolos vão morrer Enquanto eu puder pintar Naquela noite eu via tantas estrelas Era tão bonito que eu nem fiz um desejo A voz doce que se nomeava de Pandora Despertava outro eu dentro de mim mesmo Agora entendo bem o que eu devo fazer Purificação é o que a terra tanto clama E os humanos entre a fome e a pobreza Serão salvos com o término do Lorde Gama Que meus espectros caçam os santos de Atena Pegas-o desde o princípio foi o meu proclama Cagarro tá preparado sempre do meu lado Lealdade por escolha ser a diferença Os juízes do inferno já estão atentos Pra punir os seus pecados com força brutal Olhe pro seu coração e diga quem tá certo Não é porque visto preto que eu sou o mal De joelhos Você não pode parar Renasceu pra comandar Suas vidas vão tirar E uma guerra começar Que você para me dizer Que eu tenho que cessar Cavaleiros colos vão morrer Enquanto eu puder pintar Você não pode atacar Nunca vai nem me arranhar A espada e a unha Sou esperança a matar O imperador vai te punir Nesse fogo vai queimar Não pode mais escapar de mim Antes que irá reinar Somos correndo as almas brigando entre si Amizades que eu tinha não quero soltar Porque tudo tem de ser tão difícil assim Já que isso começou eu que vou terminar Ainda que resta nada de alone no fim Dessa batalha eu nunca te vou recuar Se eu tenho meus amigos tá certo pra mim Ainda que eu perco a vida só não vou estar Hey, can you hear me now? I'm falling down Can't hide it Please save me The dreams of my heavy lies in my heart I'm feeling all the pain that you fell in the stars The dark to control my body, my soul Please just let me go Você não pode parar Quem nasceu pra comandar Suas vidas vão tirar E uma guerra começar Quem é você para me dizer Que eu tenho de cessar Cavaleiros tolos vão morrer Enquanto eu puder pintar Você não pode atacar Nunca vai nem me arranhar A espada empunhar Sua esperança a matar O imperador vai te punir O imperador vai te punir Nesse fogo vai queimar Não pode mais escapar de mim A de se irá reinar Lexclash, é isso aí A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha Se inscreve, se gostar Quem é você para me dizer Que eu tenho de cessar Cavaleiros tolos vão morrer Enquanto eu puder pintar Você não pode parar Quem nasceu pra comandar As suas vidas vão tirar E uma guerra começar O imperador vai te punir Nesse fogo vai queimar Não pode mais escapar de mim A de se irá reinar Tem noção pra comandar As suas vidas vão tirar E uma guerra começar Quem é você para me dizer Não pode mais escapar de mim Nesse fogo vai te punir O que é isso?